Eu acredito que a mobilização já começou agora no vestiário e momentos como esse que acontecem, são momentos de aprender e aprender rápido. Hoje quem jogou muito bem foi o torcedor. Esse jogou bem, incentivou o time quase na totalidade do jogo, vai ao final do jogo e vai às merecidas. A gente tem que saber absorver e saber entregar coisa melhor para o torcedor. E todo mundo que está aqui. O time tem uma série de jogos sem ganhar no brasileiro. Desde que eu cheguei aqui, também são cinco partidas sem vencer. Agora, a segunda coisa é o seguinte, trabalho tem e muito. E coragem, também da minha parte para fazer as coisas, tem também. Então, a gente vai trabalhar muito, a gente vai procurar corrigir tudo o que dá para a gente corrigir para a gente entregar um jogo melhor e conseguir as vitórias que a torcida quer e precisa. Deixa eu falar da temporada, do momento que está sentindo. Quanto o Bahia, como eu disse, a gente fez um bom jogo. Quanto o Fluminense também a gente fez outro bom jogo. Quanto o Vasco, aqui no segundo tempo, também a gente jogou bem. Então, são situações diferentes. Hoje, o time não jogou bem. Eu posso falar assim, não dá para você saber o porquê que aconteceram as coisas que aconteceram. O jogo é sempre o maior treinamento. E esse é um time que está aprendendo a jogar jogos importantes, jogos decisivos. Porque o Cruzeiro ficou fora desse tipo de competição, desse tipo de contexto durante um tempo. E a gente tem que aprender rápido. Porque, assim, quarta-feira a gente decide a nossa vida na Sul-Americana. Então, assim, a gente vai procurar fazer o melhor possível para a gente ir lá na quarta-feira e fazer um grande jogo. Obrigado, Diniz. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri